Para você ligado na Globo, atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Léo Pereira. Abri, bem na esquerda. Foi boa a bola, hein? Faz o cruzamento para a área. Tirou a bola, jogou para longe. Aí o Everton, vai dar no gol. Fez um lançamento ali para a briga. Bateu para o gol! E aí E aí E aí E aí Se ele chegar e dar o tapa fica perigoso. Conseguiu! Agora, cuidado com o contra-ataque. Voltou para fazer o corte. Mais uma bola esticada. Gerson, busca no meio, faz o lançamento longo. Renato Augusto. Toca a bola à frente. Olha que boa bola nas costas da zaga. Chega bem de ladrão ali. Vinha. Ok. Cano. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Manda para frente. Arma correria. Pedro. Pedro! Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro. Boa! Seni... É pastor! Boa! Algo! Boa! Algo! Ele fica no chão e o árbitro apita a falta. Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima para fazer a defesa. Aí o Gerson. Cruzamento feito. É escanteio de novo. Ganso. Maldi. André. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E o 0x0 no placar. Vai incomodando. Incomoda o coração. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Samuel Xavier. Arias. Mais uma bola para frente. Afasta o perigo. Léo Pereira. Vinha. Trabalhou com o Cebolinha. Limpou. Bateu. Pega. Sensacionalmente o goleiro. Toca de caprugas. Toca de caprugas. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. 1x0. 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 É importante manter a organização defensiva. Mas vai assumir o risco. Tem que tentar sair para empatar o jogo. Boa bola. Coloca a bola na direita. Dominou. Improtegeu. Não tem espaço para bater. Na chance do gol. Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro. André. Renato Augusto. Olha para a área. Limpo. Bateu. Ele chutou. Mas não pegou enxergo na bola. O bom goleiro fez a defesa. Sem dificuldade. Tenta a jogada pela esquerda. André. Tem bola para rolar ainda. Vamos nos aproximando dos 30. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Gol do Flamengo. 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 Lá vem bola para dentro da grande área. Isolou. Thiago Santos. Trabalhou com o Cebolinha. A Vascaeta. Pensa, pensa. Estica a bola. Marlon. Guga. Tiago Santos. Tiago Santos. Vinícius. Fazendo o lançamento do lado direito. O lançamento feito. O lançamento feito. Fica entre o lançamento e o chutão para frente. Você pode escolher. A Vascaeta. Termina agora. Ele apita o fim do jogo. comemora os jogadores em campo. Os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Uns se levantam e dão volta olímpica na sala. Outros desabam na poltrona, né? Vitória. No Fantástico você vai ter mais sobre futebol.